O que é isso? Bem pessoal, nós estamos aqui novamente no Enam para falar um pouco da Tarampos Eletronix. Nós estamos no stand deles, juntamente aqui com o Adão, para falar um pouquinho sobre os lançamentos de 2018. Legal, estamos juntos aí Daniel, prazer. Muito bem pessoal, é uma honra estar aqui junto com o Daniel, grande parceiro nosso. Vamos mostrar pra vocês aí as novidades do que nós trouxemos esse ano pro Enam, que em breve estará nos nossos melhores revendedores. É justamente isso que nós estamos aqui, vamos lá então até o stand pra ver tudo que tem de novidade. Por onde você quer começar Adão? Pelos amplificadores ou linha? Vamos lá direto na linha MD, né? Mostrar as novidades. Perfeito, olha, vou mudar a câmera. Isso aqui Daniel, olha, MD3000.1. Uma novidade que eu gostaria de ressaltar pro pessoal é a seguinte, foca aqui ó, por favor. Impedância, 4 ohms. O amplificador, ele vai vir a 1 ohms, 2 ohms e 4 ohms. O primeiro amplificador de 3.000 watts a 4 ohms no mercado nacional. É verdade, normalmente os amplificadores que tem uma potência maior, trabalham de 2 ohms pra baixo, né? Isso. Sem contar que essa linha MD, do 3.000 pra cima, eles estão com duas versões, o branco e o cromado, tá? O cromado, uma linha Premier, ele vem com um acessório e mais um voltímetro. Quando você aciona o voltímetro está aí. Perfeito, o que é esse acessório? Esse acessório aqui é um extensor do que está acontecendo no amplificador. Ah, perfeito. Ele vai fazer um paralelo pra te mostrar, lá na sua caixa acústica, o que que está acontecendo. Se o seu amplificador está acionado, se ele está acionando já o ponto de clipe, que é o... Ele já está no linear do clipe dele, que é o ledzinho amarelo piscando. Ou se acontecer alguma coisa sobre over, tá? Se você está saturando o seu alto-falante, ele vai te mostrar também no led vermelho de proteção. Perfeito. Então, tem dois tipos de monitoramento. Pra quem tem um amplificador que não está exposto, vai poder vir através desses tempos de controle. O quadro da quadro de aplicador. Exatamente. Gente, essa linha MD, ela vai se iniciar em 800 watts e não tem ainda um limite, tá? Não tem, nós estamos estudando qual vai ser o limite disso aí. Até agora, está por longo o MD8000. Sim. Pessoal, está pronto aí o MD8000, né? Que vocês, alguns já conhecem. Mas não tem um limite ainda. Qual vai ser a potência máxima desse amplificador? É, eu acabei não mostrando o 8000, nós havíamos parado aqui no 3000. Volto novamente. 5.000. 5.000 também na versão provada. E agora o 8.000. 8.000 também, 8.000 já vai pra tocar em um ombro, né? 1 e 2 ombro. Perfeito. Tem as duas versões. Agora, como é que é a sua leiga? Quem não sabe muito bem o que significa isso. O que significa tocar em um amplificador? Na verdade, é a impedância mínima de trabalho do amplificador, né? Então, o que você tem que fazer pra obter o melhor resultado numa situação como essa? É fazer um casamento de impedância perfeito. O que é isso sem complicar? Você vai ligar na saída do amplificador um alto-falante ou um conjunto de alto-falantes que resulte em uma impedância igual à mínima do amplificador. Quando você faz isso, você está transferindo toda a potência do amplificador para o amplificador. Por que você tem ele em um ohm e por que você tem ele em dois ohms? Justamente pra facilitar o casamento de impedância da variedade de impedâncias de alto-falantes que existem no mercado. De repente, o cliente quer usar quatro alto-falantes de oito ohms. O que ele tem que fazer? Ele teria que adquirir ali quatro alto-falantes de um amplificador de dois ohms, tá? Fazendo paralelo disso. Só que, de repente, o cliente já tem lá quatro alto-falantes de quatro ohms. Certo. Ele não consegue ligar no módulo de dois ohms. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ligar no módulo de um. É uma conta muito simples. Você vai pegar a impedância de um e dividir pela quantidade. Então, quatro dividido por quatro é igual a um. Fechou. Você vai fazer um casamento de impedância com o seu alto-falante em relação com o seu amplificador. É, esse tipo de informação técnica é muito importante. Embora você seja leigo, aliás, supondo que você seja leigo e não saiba, todo esse tipo de especificação técnica, é muito importante você procurar um instalador de confiança. porque ele vai saber fazer esse casamento de impedância e tirar o máximo de potência do equipamento que você adquirir. Bom, Daniel, muito bem lembrado. Porque hoje, as pessoas, elas só se preocupam com o preço. Sim. E nós temos que começar a prestar muita atenção em valores também. Você adquire o seu carro. Às vezes, o jovem, ele adquire o seu primeiro carro, está todo empolgado, feliz, querendo colocar o seu primeiro som. E ele simplesmente não se atenta com a segurança. Hoje, muitas pessoas acabam fazendo a instalação com os cabeamentos de bateria, sem os níveis, ou os disjuntores de segurança, e isso representa um risco para o seu carro. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A escolha da fiação correta, da alimentação correta, dos amplificadores. Tem que tomar muito cuidado com a isolação dos cabos, para ver se não vai ter nenhum tipo de curto, para ver se ele vai suportar o aquecimento. O público, ele tem que não olhar apenas o preço, mas ele tem que olhar também todos os benefícios daquilo que ele está colocando dentro do carro dele. Perfeito. Embora o Adão sempre fala de uma maneira muito técnica, o que ele coloca muito bem, colocar assim, de uma maneira muito clara, é você prestar atenção no cuidado da instalação. Na verdade, essa conta de como vai ser o cabeamento e tudo, qualquer instalador vai saber se passar de uma maneira correta. Daniel, em outros tempos era muito complicado fazer isso. Hoje não. Hoje o consumidor, afinal, ele tem acesso às fábricas. É tudo muito rápido, a velocidade da informação, o WhatsApp. Hoje, se alguém falar assim, olha, eu não consigo falar com o Tarampos. Ele não tentou, porque ele consegue falar com a gente em qualquer situação, seja nos canais redes sociais, WhatsApp, ou através dos telefones, Skype, o que ele quiser, ele pode acessar a empresa. É, eu sou testemunha disso, algumas visitas que eu fiz à fábrica, lá tem um departamento onde as pessoas tiram as dúvidas por uma série de canais. E o que é mais interessante, né, é a personalização de um tipo de projeto. A pessoa tem dúvida, liga lá e vai saber o produto adequado para casar com solantes e também até mesmo a caixa que ele deve utilizar para ter o rendimento, o tipo de som que ele gosta de ouvir. Isso é muito importante dentro do mercado, cada vez é mais profissional e mais contorrupto. Eu vou aproximar por causa do barulho aqui. Pessoal, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, nós não estamos preocupados em fazer uma venda para vocês. Nós queremos que vocês fiquem muito satisfeitos com o nosso produto. Essa é a ideia. Porque quando você faz uma venda de qualquer maneira e o cliente fica insatisfeito, a primeira coisa que ele vai fazer é falar mal da tua marca ou trocar de marca, né? Sim. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado. E olha só, esse cuidado técnico que a gente tem, se você ligar lá na Tarampis, você vai ver que os meninos vão tratar de uma maneira muito simples para que todo mundo tenha acesso. Então, se você está pensando em comprar um amplificador Tarampis e está com dúvida, não faça na dúvida, entre em contato com o nosso departamento técnico e nós vamos ajudar o cliente a escolher aquele produto que mais vai ter um desempenho dentro do seu carro. Perfeito. Nós não queremos vender nada além do que ele precisa, mas vender para ele aquilo que ele realmente precisa para atender o seu sonho, a sua necessidade, realizar aquele desejo de ter a sua playlist favorita dentro do seu carro. Essa é a ideia. Não, perfeito. E não é só o carro, né? Eu vou mostrar aqui, vocês têm também uma mini produtividade completa agora. Vocês têm também equipamento para casa, né? É, a Tarampis nasceu simplesmente no segmento automotivo e agora nós estamos melhorando também toda a qualidade daqueles que conhecem a Tarampis para dentro da sua casa. Esse aqui está até de ponta cabeça, alguém virou o produto aqui? O pessoal, aqui nós temos uma feira de negócios, para quem não sabe, o Renan é uma feira do segmento automotivo e o pessoal vem realmente para comprar aqui. São os representantes, os vendedores que depois são disponibilizados para todo consumidor final desse produto na região onde vocês estão. Esse aqui é o nosso THS3600. É o primeiro produto de uma grande linha que está vindo aí para poder atender as mais variadas sonorizações de ambientes. Você pode sonorizar o seu espaço de dormir, a sua sala, a sua loja, a sua empresa. Esse produto é muito legal porque assim, você consegue ouvir a sua rádio preferida, ele tem um receiver de FM, você consegue usar as músicas do seu celular através da sua conexão Bluetooth, seu smartphone ou seu tablet, qualquer tipo de conexão dessa maneira. Você consegue fazer a utilização. Ah, eu não quero, posso usar o meu mini cartão para poder reproduzir, o meu pendrive e ainda utilizar um controle remoto para ter mais praticidade ainda. Você pode fazer isso aí. É um produto que, como eu já disse, você pode usar nos mais variados sistemas de sonorização. E repito, é só o início de uma grande linha que está chegando. É, e eu estou vendo também as caixas, elas estão muito populares. Hoje nós moramos em uma região que tem praia e a pessoa usa muito essas caixas sonorizadas para ter a sua diversão, para o caio, por exemplo, na caia, no desacordado do rio do rio do rio do rio do rio do rio do rio. Hoje o pessoal está procurando ter essa própria diversão para ouvir a busca preferente deles. E essas caixas têm uma potência de volta, né? O rendimento delas é muito legal. Você gosta de freio. É, o rendimento sonoro delas são bem interessantes. Tanto a BT10, que é uma caixinha muito pequena. É uma caixa que você... Essa aqui, ela tem, assim, o objetivo de acompanhar você no seu lazer. No seu passeio ciclístico, na sua caminhada, porque é muito pequeno. E você ainda pode atender o seu celular nela. Então é muito legal isso aqui. Muito legal. Se você quiser, ainda tem um compartimento para você usar o seu cartão ou usar uma saída para o seu fone de ouvido. Você pode colocar o seu cartão aqui, plugar no fone de ouvido. Esse me parece um diferencial em relação a outras que tem no mercado. Sim, esse é um grande diferencial. Essa daqui, a BT12, já é um produto mais clássico, tá? Sim. O legal dela é a transmissão em estéreo. Você consegue ter os efeitos estereofônicos da música aqui, então você dá mais vida ao ambiente. E você pode levar ela para qualquer lugar. Olha, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu fico brincando com a minha. Eu tenho uma dessa aqui, é uma companheira inseparável. Coloco no meu carro, o pessoal faz as minhas lives aí, o pessoal acha que eu estou ouvindo o som do meu carro. E, na verdade, eu estou lá com a minha caixa de som ouvindo. É, ela é muito... Muito versátil, né? Muito versátil, fácil para transportar. Você pode levar onde quiser. É, essa daqui é uma caixinha Bluetooth específica para conexão com o seu smartphone, tá? Sim. É, a ideia desse modelo aqui foi conectar você ao seu celular mesmo, ou ao seu tablet, tá? Amplificar a sua playlist em qualquer lugar que você esteja. Perfeito. Perfeito. Mas a linha não para por aí, né? Vocês têm hoje também a linha de fontes. Nós temos uma linha bem legal de fontes e carregadores de bateria. começam em 15 amperes até 250. É, realmente uma potência bastante alta. O pessoal está percebendo aí, está faltando uma fonte de 30 amperes para quem já conhece. Pessoal, novidade, tá? Está chegando aí, nessa linha ProCharger também, a versão em 30 amperes, já com um pontinho, na mesma comunicação visual. E é uma sintética bem, a aparência é um pouco mais diferente, né? Sim. Ela tem um perfil parecido. O que nós fizemos agora foi mudar a cor, né? Para poder destacar um pouco mais a fonte que você tem quando é isso, né? E para quem quer uma integração cosmética, vai ficar muito ruim no conjunto completo, né? É isso aí. A gente já fez pensando dessa forma. E tem também aqui a linha de alarmes e o ataque. Esse aqui também é alarme, né? Esse aqui é um alarme de moto. Hoje nós temos alarme para o veículo normal, nós temos alarme para a sua motocicleta e nós temos o alarme para caminhão, que é a linha Car Truck. Esse alarme, ele é bem legal. Ele vem com uma bateria de backup e mesmo que alguém corte os cabos de alimentação na sua bateria, ele continua funcionando, ele vai disparar. Então é um negócio legal, entendeu? Por que Car Truck? Porque ele pode ser usado tanto no seu carro em 12 minutos como no seu caminhão em 24. Alguns caminhões têm essa característica, né? De utilizar. Então você pode usar tanto no seu veículo comum como no seu caminhão. E uma grande sensação que a gente tem, entendeu? É o nosso alarme de moto. É muito compacto, né? A central dele é muito pequena. O que que a gente fez? Nós começamos a fazer uma pesquisa de mercado. Sim. Por que que o motoqueiro, o motociclista, ele não gosta de usar alarme? Primeira coisa, porque descarrega a bateria. Certo. Então tem um sistema inteligente aqui, ele entra como se estivesse, ele entra num ponto como se estivesse dormindo, tá? Que é o nosso sleeping. O que que ele vai fazer? Ele vai ter um consumo em micro amperes. Na prática, isso representa que você pode deixar a sua motocicleta lá parada lá um mês e não vai descarregar a bateria. Então está solucionado o problema de consumo de bateria, tá? É muito, muito vedado. Então você também não precisa se preocupar com a questão de umidade. Vai danificar o seu alarme, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Então, também pequeno, compacto, nós já... E precisa de um instalador específico que trabalhe com modos ou um instalador de automóveis consegue? Qualquer profissional hoje que instala o alarme do seu veículo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de instalar o alarme de modo. E se tiver dificuldade pra poder instalar, é só entrar em contato conosco que nós vamos fazer um passo a passo pra que ele possa fazer a instalação perfeita. Isso é ótimo. E mais um detalhe, se você não quiser perder a originalidade da sua motocicleta, nós temos chicote dedicado pra Honda e Yamaha. E você não perde a garantia. É bem legal. Isso também é um medo das pessoas hoje que possuem um veículo perder a garantia e o senhor não acessou a instalar. E se o senhor não pudesse falar, e também pra quem tem o cabo, o veículo recebendo um sumo financiado também, sendo bem projetado, não perde a garantia. Esse alarme também, Daniel, vale ressaltar, o pessoal que curte moto aí, ele não tem aquele posicionamento com mercúrio. Sim. O trabalho dele é eletrônico, ele tem um acelerômetro digital. igual ele muda a posição da câmera aí do seu smartphone, ele faz a mesma coisa. Então você parou a sua moto, ele vai memorizar aquela posição. Então você não tem problema nenhum na central. Você pode instalar assim, 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 não tem mais posição. Isso é muito bom porque... Você não precisa se preocupar com isso. Ele vai memorizar aquilo ali, variou uma pequena quantidade de graus ali e vai disparar. É, hoje a tecnologia que vocês desenvolveram tá, assim, bem avançada e que soluciona um monte de problema que tinha anteriormente. E ainda você pode escolher pela opção do alarme com controle de presença. Aquele controle que você vai deixar no seu bolso e vai proteger você. De repente, se alguém levar sua moto embora, ela vai se distanciar da presença e vai começar a cortar nele. Mais um diferencial aí do nosso negócio. É, sem dúvida. Hoje, pra quem é do mercado de moto sabe da dificuldade em ter um seguro. É uma ótima solução por um preço muito baixo. Custo benefício lá em cima. É bom você tentar pra não perder venda. É isso aí. Gente, não para por aí não, tá? Tem muito mais novidade chegando. Nós vamos começar a anunciar isso aí gradativamente. Perfeito. E assim que tiver novidade, a gente vai aparecer novamente e mostrar pra vocês parceiros nossos aí há vários anos. E nós vamos até lá na fábrica mostrar o que tem de novidade. Valeu galera. Obrigado.